Fica aí que eu vou contar Quem quiser ouvir uma história Fica aí que eu vou contar I-Ó 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 Mas o burro coitadinho Só sabia era zurrar Oh meu Deus Foi azar desse burrico imitar o canário Mas podia ser pior Podia ser pior do que cantar Ele podia querer imitar o passarinho E tentar até voar A onça olhou para o burrico Pulou logo em seu pescoço Agora eu vou devorar até o osso O burrico que de burro só tinha mesmo as orelhas Ao se ver sem perigo Teve logo uma ideia I-Ó 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 Não me coma não Não, dona onça Não me coma I-Ó I-Ó Eu vou comer agora Eu tô é pronto para te devorar Não, 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 não Veja bem, dona onça A minha carne, ó É muito dura Que legal, que legal Quanta emoção, Pedro Que maravilha Quando é que a gente vai pensar, hein Que o autor da nossa adolescência Eu já tô com 37 anos, né E está aqui pertinho de nós E está aqui pertinho de nós Desse jeito Mais palmas para o Pedro Que legal, Pedro Fica à vontade, tá bom? A gente quer te ouvir um pouquinho Estão todos ansiosos para o autógrafo Tá bom? Comecei com esse livro Dinossauro Que fazia uau Eu antes era jornalista, né Não Escrevia historinha, né Escrevia coisas Eu acho que desde adolescente Escrevia versinho Para as meninas bonitas Na escola, né Mas daí ficava com vergonha De entregar Mas, quem sabe A gracinha delas Me ajudou a aprender A escrever, né Mas nunca imaginei Que ia escrever livro Escrevia profissionalmente Para viver Jornalista Que acertou o cabritinho Da viúva do Chicão E em vez de pagar a perda Ainda disse um palavrão A viúva foi ao Pedro Contar a situação Pedro não era de briga Mas jurou reparação Tão logo de comer Uma janta reforçada Rapadura dos repolhos E uma baita feijoada E montado na mulinha Foi trotando num instante Passou pelo boticário Tomou um bom burgante Frente a casa do Martinho Agachou-se bem na estrada Esperou fazer efeito E soltou a feijoada Com o seu velho chapéu Tudo aquilo ele tapou E agarrando bem nas abas Calmamente ele esperou Foi aí que o Deodato A tal cena veio ver E achando muito estranho Mal criado que saber Mas que cheiro será esse? Que fedor vem dessa estrada? É catinha da mulinha Que anda bem Vem pasteada Que cheiro acaba, hein? Será louco desse sujeito? O que que tá fazendo aí Agachado desse jeito? Ih, pra ele que esse chapéu Você não tem força não? Ou será que o chapéu Tá pregado aí no chão? Mal azarte até gostou Da cachada do safado Pois chegaram a ocasião De fisgá-lo bem fisgado Ah, nada disso, meu amigo É que eu consegui pegar O tal pássaro Lapão Que não há de me escapar Passarinho que tá aqui Ele é muito valioso A mulher do delegado Prometeu dar um erro Se eu pegar esse darado Quando ouviu falar daquilo A curbiça começou A crescer no deodato E o safado comentou Um milhão Um milhão é bom dinheiro Muito mais do que o senhor pensa Porque não vai buscar Essa grande recompensa A arampo que estava pronta Só faltava um bocadinho Para ver o deodato Cair nela direitinho Ah, esse é um bicho delicado Qualquer coisa lhe faz mal Só se deve transportá-lo Em gaiola especial E a galera é muito cara A fabricada é no estrangeiro E eu nem sei o que fazer Já que não tem dinheiro Aí a comissão foi crescendo Até dava comissão Pois aquele capataz Só pensava no milhão Vou enganar esse caipira Pelo jeito ele é um crentinho Não foi seu deodato Não foi seu deodato Não foi seu deodato Não foi seu deodato Se a coisinha era dinheiro E se outro nada tinha Para ele estava fácil Era só manter a linha Ela gostaria de ajudar E o problema é não ver A gaiola quanto custa Gostaria de saber Malazade suspirou Vez um cálculo mental Lembrou da boa viúva E do seu pobre animal A gaiola, meu amigo É bem cara, eu admito Ela custa lá na venda Mais que o preço de um cabrito Sem perder nem um segundo Nem contar o que continha Deodato lhe estendeu A carteira bem cheinha Desde aqui que eu tenho dinheiro Não precisa nem contar Desde aqui que eu seguro as abas E a gaiola vai comprar Malazade foi pegando dinheiro Sem demora Montou rápido na mula E tratou-lhe logo embora Foi para a casa da viúva Que chegou a dar um grito Quando viu tanto dinheiro Para comprar outro cabrito O antigo deodato Ficou vendo o Pedro ir E assim que se viu sozinho Bem feliz ficou aí Pelo preto do cabrito Vou ganhar esse milhão Agora é jogar O tal pássaro, o ladrão Foi pegar o passarinho Mas com medo de feri-lo Devagar ergueu a água E enfiou a mão naquilo Será que o Pedro Malazade É um sujeito bem danado E eu estou muito satisfeito Se alguém achou gozado Só que eu quero uma ajuda Para fazer final de verso Para a história que eu contei E que foi narrada em verso O final de uma anedota Muito jeito tem para ser Se vocês me acharem bom Arrimar Outro verso eu vou fazer Foi pegar o passarinho De uma forma meio lerda Devagar ergueu a água E enfiou a mão na... Ai, mas que sensibilidade Vocês estão de parabéns Uma alma de poeta É o que todos vocês têm Uma rima é uma rima Dos poetas e a glória Pois podia ser assim No final da nossa história Foi pegar o passarinho Bem do jeito que ele gosta Devagar ergueu a água E enfiou a mão na... Vocês são poetas Não, não, não Peraí, peraí Do começo até o final Isto eu posso garantir São artistas Sei igual De encontrar Fico feliz Tão profunda A inspiração Ver poesia Transbordar Da alma e do coração Fazer poesia É bem fácil Vou contar como se faz Todo verso Dá bem certo Para frente e para trás Estes versos Eu repito Porque eu disse Comprovar Vamos ver Se fica certo Se as palavras Eu vou dar Fico feliz De encontrar Inspiração Tão profunda Ver poesia Transbordar Do coração E dar Tá vendo Como deu certo Esse jeito De rimar Para artistas Como vocês É bem fácil Ensinar Só que agora Eu me despeço Pois eu tenho De partir Mas eu levo Seu carinho Se quiserem Me aplaudir Deixem E aí